Você tá pronto pra ouvir os seus guias espirituais? E se eu te falar que existem técnicas que podem te ajudar e saberes também que são primordiais pra você poder ouvir os seus guias no seu dia a dia? Vamos falar um pouquinho a respeito disso no vídeo de hoje. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista. Te convido a você seguir aqui a nossa página pra receber as nossas notificações, mas não esquece de deixar um comentário com a sua dúvida ou com a mensagem do seu nome, de onde você é, pra que eu saiba de onde você vem e também pra que a plataforma recomende os nossos próximos conteúdos pra você. Não esquece de deixar like, não sei se falei já que já tô esquecendo. E também acesse o meu curso pra você saber a fundo a Umbanda, como é e como ela pode transformar a sua vida. Tudo sobre Umbanda.com. O link com desconto promocional do Mês das Mães tá aqui embaixo na descrição. Olha, quando a gente fala nessa questão de ouvir as entidades no dia a dia, muitas pessoas pensam que é algo impossível. Ah, depende da mediunidade que a pessoa carrega também, depende sim. Porém, todos nós nascemos com as faculdades mediúnicas. Algumas um pouco mais sensíveis, algumas um pouco mais brutas, mas todas elas podem ser trabalhadas. Imagina um músculo. Quando a gente vai na academia, a gente pega aquele peso, quando chegamos, a gente chega e o peso de um quilo, mas só que é tão difícil levantar ele. Daqui a uma semana, a gente tá levantando o peso de um quilo e parece que ele não pesa mais. Porque o músculo foi trabalhado. O músculo foi desenvolvido. E ele para de se desenvolver quando ele está em desuso. E isso também se aplica à nossa mediunidade. A todas as faculdades mediúnicas. Nós nascemos com as faculdades mediúnicas e elas vão atrofiando com o tempo. E aí a gente vai esquecendo delas e vai deixando de lado com o nosso cotidiano. E começa a não perceber mais o quanto isso é importante pra gente. Até que em um dado momento da nossa vida, numa adolescência ou num estágio da nossa existência, a gente começa a perceber e sentir falta disso. Como se fosse algo que a gente perdeu, não sabe exatamente o quê. E começa essa busca também sem saber exatamente pelo quê. E é uma fome. É a fome da nossa alma. Eu chamo assim. É essa gana de encontrar algo que a gente perdeu e não sabe o que é. Quando então a gente fala dos nossos guias, existe esse poder de comunicação e ele vem principalmente através da intuição. Mas essa intuição, ela pode ser acordada. Como se diria no espanhol, desarrojada. Que não tem tradução pra essa palavra, né? Como se fosse desenterrada. Desenterrada de algum lugar. Desenterrada de dentro de si. E como que você faz isso no dia a dia? Quando a gente pensa na evolução, infelizmente a gente foi enclausurado. Estamos dentro de caixas e essas caixas nos isolam do mundo. Temos paredes de cimento pra todos os lados, um chão de cimento abaixo da gente. E aí a gente não recebe a energia natural mais. E é por isso que deixa de ser normal escutar os seus guias. Porque a gente não tem mais interferências naturais. Estamos bloqueados energeticamente. Atitudes, condutas que vão te ajudar. Tentar reservar um momento do seu dia pra você poder colocar o pé no chão. Mas não em cima do asfalto ou em cima do cimento. Tentar colocar o pé no chão, em cima da terra, de uma grama. Num local que esteja ligado à natureza. Pérola não tem. Na minha casa é tudo asfaltado. Não tem quintal, não tem jardim. Sai um pouco do lado de fora e sente a brisa. Sente o sol. Sente a energia. Pra você conseguir restabelecer essa energia. Banho de sol, banho de lua. Todos fazem bem. E te ajudam a intensificar essa conexão que a gente tem com o espiritual. Outra coisa que é muito importante é tentar trabalhar o silêncio e a concentração. Pras pessoas que não têm uma sensibilidade à luz, o que eu recomendo pra essa questão da concentração? Eu já fiz um vídeo aqui falando pra firmar a cabeça pra incorporação. E os exercícios servem também pra esse processo aqui de escutar os seus guias. Mas eles são mais delicados. Eles ajudam na incorporação, propriamente dito. Então eu vou passar aqui um exercício a olhos abertos pra te ajudar a tentar perceber essa energia vindo externamente. Ok? Então assim, você vai pegar algum objeto. Se você quiser ser uma vela, se você não tiver sensibilidade, pode ser uma vela. Acenda essa vela. Se você tiver sensibilidade à luz, algum outro objeto, recomendo uma pedra. Um cristal, de preferência. Um quarto, aquele transparente, não o colorido. E você vai pegar esse objeto e vai colocar ele nas suas mãos e vai olhar pra ele. Então você vai se concentrar em admirar esse cristal. Vai olhar cada ranhura que ele tem. Você pode mexer, movimentar ele e ver cada característica que ele tem e ficar concentrado naquilo. Observando cada detalhe, cada furo, cada imperfeição que ele tem. Simplesmente observar. Pérola, que absurdo. Pérola, que absurdo. Quando você estiver observando isso, você se concentra nele, nesse cristal. Enquanto você se concentra nesse cristal, imagina que esse cristal é o seu guia. É aquela entidade que precisa se comunicar com você e que você não está conseguindo ouvir ela no seu dia a dia. Observa bem esse cristal. Você vai perceber que o fato de observá-lo... Eu faço muito isso quando eu vou firmar as imagens. Assim, vou firmar uma vela pra imagem, eu olho pra imagem e eu me conecto com ela nesse momento. E quando eu me conecto, acaba sendo instantâneo. Eu não consigo pensar em absolutamente mais nada, porque eu estou ali plenamente olhando cada detalhe daquela imagem. Isso vai fazer com que a sua mente desacelere. Fique mais calma, mais tranquila. Mais serenidade. Que é a vibração das entidades. É algo mais calmo, mais perene. Quando você começar a observar, você vai ver que vai ser como se sua mente estivesse esvaziando. É claro, é impossível não pensar em nada. Mas isso vai facilitar muito pra que você tenha o foco em uma única coisa. E quando você for trabalhando isso, isso vai trabalhar o silêncio dentro de você. E quanto menor o barulho dentro da gente, mais a gente consegue escutar quem quer falar com a gente. E diga-se de passagem, entidades são seres sutis. Por isso que eles não são visíveis a olho nu. O som, as intuições que eles passam são energias sutis. Como que a gente vai percebê-las se a gente está num emaranhado, num aglomerado de energias densas? E isso que eu passei pra você são exercícios que vão te fazer desapegar e desagregar das energias mais pesadas. Pra que você consiga clarear a sua mente e deixar ela de uma maneira mais límpida. E assim conseguir ouvir os seus guias no dia a dia. E você vai ouvir sim, vozes brutas na sua mente. E elas vão ouvir primeiro assim, palavras isoladas, separadas. Às vezes até vão parecer desconexas. E em um dado momento elas vão se juntar e vão formar um entendimento automaticamente. Através da sua mente mesmo. E você vai conseguir entender a mensagem. E diga-se de passagem, em algumas pessoas elas conseguem literalmente ouvir aquilo que foi dito. Por conta simplesmente desse fato de silenciar a alma. De silenciar essa gritaria que existe no nosso plano. E aumentar e intensificar essa conexão com o natural. Praia, cachoeira, mata, sol, chuva. Tudo isso vai ajudar. Tá? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. É um conteúdo que transformou a minha vida. Isso é algo que realmente transformou a minha vida. Então, vai conhecer mais no tudosobreumbanda.com Muito axé pra você. Não sei por que eu tava com o braço levantado. Um beijo e até o próximo vídeo.